Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de divisão, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. Quanto é 18 dividido por 4? O número 18 é o número que a gente vai dividir e vamos dividi-lo em 4 partes iguais. A gente chama na matemática o número 18 de dividendo e o número 4 de divisor. O dividendo é o número que a gente quer dividir e o divisor é o número de partes iguais com que a gente vai dividir o nosso dividendo. Para você fazer uma conta de divisão é importante que você conheça a tabuada do seu divisor, que é o número que fica aqui dentro do símbolo da chave. No caso a gente está falando da tabuada do 4. Eu vou colocar aqui ao lado um pedaço da tabuada do 4, pelo menos até a metade, até 4 multiplicado por 5. E na medida que a gente for precisando de mais alguns valores, a gente aumenta essa tabuada aqui para a gente resolver a nossa conta de divisão. Nós temos aqui 4 vezes 1 que é igual a 4, 4 vezes 2 que é igual a 8, 4 vezes 3 que é igual a 12, 4 vezes 4 é igual a 16 e 4 vezes 5 que é igual a 20. Se você pegar o número 4 e multiplicar ele por algum valor inteiro que dê 18, você já encontrou a resposta da sua divisão. No entanto, a gente não tem nenhum valor aqui que multiplicado por 4 que vai dar 18. Nesse caso, a gente vai multiplicar o 4 por algum valor que chegue o mais próximo possível de 18, só que dê um resultado que seja menor do que o 18. Por exemplo, 4 vezes 5 é 20, 20 é maior do que 18, então não dá para ser ele. 4 vezes 4 é 16, 16 é menor do que 18, então a gente vai multiplicar 4 por 4. E o resultado 16, eu vou colocar aqui abaixo do 18 para a gente fazer uma conta de subtração, que é uma continha de menos. 8 menos 6 é igual a 2 e 1 menos 1 é igual a 0. Se 0 aqui é um 0 à esquerda, tanto faz você colocar ele ou apenas ignorá-lo, pois ele não tem sentido quando é um 0 à esquerda, tá? A não ser que você tivesse uma vírgula entre o 0 e o seu algarismo 2. Não é o caso, então esse 0 não tem sentido. E aí você tem 2 para dividir por 4. Como 2 é menor do que 4, você vai ter que aumentar esse número 2 adicionando um 0 ao lado dele. Assim, você transforma o 2 no número 20. Para compensar a adição desse 0, você vai colocar uma vírgula aqui no seu quociente. Essa vírgula compensou a adição desse 0, então você pode continuar a conta normalmente. 4 multiplicado por quanto vai dar 20? Ou chega mais próximo possível de 20? Eu tenho um valor que dá exatamente igual a 20, que é 4 multiplicado por 5. Podemos conferir isso aqui na nossa tabuada. 4 vezes 5 vai ser igual a 20. E aqui a gente vai fazer uma última subtração. 0 menos 0 é 0 e 2 menos 2 é 0. Esse valor que a gente encontrou aqui embaixo, ele é o chamado resto da nossa divisão. Enquanto o valor que aparece aqui abaixo do símbolo da chave é o nosso chamado quociente. Sempre que a gente falar em quociente nas contas de divisão, lembre-se, é aí que está a sua resposta. O quociente é o resultado da nossa conta. Vamos agora para um outro exercício. Só que esse vai ficar como tarefa para você. Quanto é 18 dividido por 4,5? 4,5. Se você encontrar a resposta dessa conta, coloque nos comentários deste vídeo aqui. E o próximo vídeo do canal do Estuda Mais será justamente a resolução dessa tarefa. Então, se você tiver alguma dificuldade para resolver essa questão aqui, fique de olho nos nossos próximos vídeos, que o próximo vídeo de divisão aqui do canal vai ser justamente a resolução dessa questão aqui, tá bom? Voltando aqui para a nossa questão, a gente termina aqui mais um exercício de matemática básica. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões. Forte abraço e tchau, tchau!